salve rapaziada voltando aqui mexendo a cartinha aqui pronto já lemos a carta e recebemos uma peça de coração que não aumentou nosso o vendedor vamos conversar aqui com o vendedor rapidinho e ver o que ele tem para oferecer e esse o vendedor a menina é que eu acho que eu já comprei ah tá 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 que quer vender no vento então nunca vi o vendedor que não quer vender né mano tudo bem geralmente o vendedor quer ganhar dinheiro né sei lá vambora tá bom mas como é que eu vou botar aqui a Vamos nós! Vou ver o mapa. É mundi. Estamos na direção certa. Bem galera, esse tipo de viagem é um pouco chato mesmo. Mas temos que fazer e também não posso dar corte muito grande no jogo. Quem for utilizar para detonar também, possa ser que fique perdido devido aos cortes. Então eu evito ao máximo de dar corte no game. Espero que vocês entendam. Eu poderia estar cortando essa viagem, mas eu espero deixar no Youtube como um detonado para ser usado como regra para quem for jogar depois. Vamos fazer o que? Vamos viajar, navegar. É o que tem para hoje esse barquinho feio. Eu queria estar navegando naquela lancha do Ulrich Batista. Mas... Nem tudo é perfeito na vida. Eu tenho para hoje essa lancha com o cara de... Não teria com o cara de... Um dragão não. Um dragão... Já tem para hoje. Vamos reclamar. Vamos aproveitar a viagem. Olha... Deixa eu ver aqui. Estamos quase... 30% da viagem. O céu está limpo. Limpo. O céu está limpo. O sol... Eu não estou vendo o sol. Para para pensar. Eu não vejo o sol. É... Depois eu vou parar em terra firme e vou dar a dano sol. Temos também a opção de usar esse aqui também galera. Olha... Isso aqui é a luneta. Vamos usar a luneta para enxergar. Ah... Algo lá no... Longe... Não sei o que que é. Parece ser uma... Será que é a torre da Nova York? Bem... Aparentemente... Parece... Né? Aquela... Estátua de Nova York né? Olhando de longe né? Acho que não né galera. Hum... Não sei. Não sei. Parece, mas não é. Beleza. Ah... Eu tirei sem querer a... Ah não. Quando você usa a luneta ele para de navegar. Tá. Vamos lá. Vamos descobrir se estamos com dar certo. Então... Temos que virar um pouquinho à toa. Verdade. Pronto. Tá aí. Nessa direção. Então lá. Bem... Já entendemos mais ou menos. Eu vou dar uma pequena intervalo para ver se eu chego um pouco mais perto. Beleza? Bem galera. Estamos voltando aqui na parte próxima à ilha né? Possa ser que seja essa ilha. Eu não sei também. Navegar não é uma coisa precisa né? Principalmente marinheiros de primeira viagem como eu né? Mas tem algo ali na água. Um algo que chamou minha atenção ali. Um peixe? Seria um peixe? Eu estou sem arpão aqui para poder abaloar. Se for uma baleia né? Mas... De qualquer forma está pulando. Vamos aproximar devagar. Aqui ó. O que é isso? O que é isso? Tá. Bom. Cadê? Olha. Eu tenho um... Eu não sabia que tinha esse bagulho aqui. Eu não sabia que tinha esse bagulho aqui. O que é isso? O que é isso? Um... O que é isso? Aí. Eita me rondam a Zega Tubarão? Deixa eu botar uma semente aqui para eles. Não tinha uma semente, cara. Eu quero saber como é que usa aquela semente, mano. Ah, tá. Saco discas. Vou soltar o que cai na minha isca. Ah, esse peixe babaca aí. Você quer alguma coisa importante? Só esse peixe aí. O que ele vai marcar no meu mapa? Opa. Marcou algo no nosso mapa, hein. Uma rocha imensa em forma de rosto. Beleza, ele colocou algo no nosso mapa. Foi isso aqui. E aí, galera. Eu como sou um cara curioso, vou chegar até lá. Beleza? Então, nos vemos lá. E aí, galera. Tô começando a gostar dessa vida de marinheiro. Tá, uma ilha... É. Pô, o barco, juro que não vai me ajudar. Alguém tá me dando tiros. Tô tentando contra a minha vida Vou tentar tomar esse barco aqui É Algo vai dar ruim Deu ruim Bem De qualquer forma Ah, essa aí eu acho que não tem nada É só uma Uma miragem, vamos dizer assim, no meio do oceano Pra atrair os Eu lembrei daquela Acho que era a víbora do mar Tem uma história Que fala que a víbora do mar Traia os marinheiros Será que é isso? Será que eu fui atraído? Pela víbora do mar? Ou pelo olho grande saber que pode ter tesouro Nesse lugar É Aquele barquinho Alguém tá voltando nem, né? Pensa que pode ser território hostil Vamos tentar Os pássaros Ah, mano Alguém me derrubou no meu barco Cadê meu barco? É, mano, tá difícil Ver de maneiro nesse barco aqui, cara Vai Todo mundo quer me derrubar, pô Preciso arrumar a arma É, estamos aqui Quase, quase Ah, essas águas aqui Não são Tão calma, não Há uma Há um controle De sobre essas águas Ah, mano, que isso Vai, barco Vai, barco Vai, barco Ah, tem um mau conhecimento Tá, cara Também tem um mau conhecimento Tô me sendo atacado Preciso de um bom procedimento É, o velho não está no seu favor A um animal Um peixe enorme Tô me sendo atacado Não, vários Tô sendo atacado De tudo que é forma, galera Meu Deus do céu Sobe, caramba Vai, barco Não tem como acelerar esse troço, não Um mescal Por forma mais rápida Vai, Fê, vai Vai, porra Ah, não tem como Ah, tem sim Se eu só subi Caramba, velho Esse barco aqui Inútil for mais rápido Vai, filhote É Numa tentativa De não deixarmos Nos aproximar da ilha Estamos sendo atacados Estamos sendo atacados É, o vento não está de todo mundo Deixa eu tentar Não, vai, verdad Deixa eu puppete Vou deixar Nowa torta E agora acho que vai galera, preciso ir ao contrário, ver se a gente consegue controlar o vento, acho que para navegar a gente tem que mandar o vento na direção mais precisa E agora, agora estamos indo de vento e polpa, parece que ela vai me ter feito antes, a gente vai aprendendo, como diz o ditado, marinheiro de primeira viagem, agora estamos indo rápido agora, se mexicano, furacão a frente, capitão, ai eu sou sozinho, esqueci, to sozinho, aqui no barco, que eu serei o Brett Frag, era muito legal, tipo, capitão, tem uma tempestade na frente, ai tinha alguém que falava comigo, agora eu tenho que falar comigo mesmo, eu comigo mesmo, sozinho, eu mesmo, aloni, aloni, sozinho, aloni, 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 que é isso? que é isso rapaz? nossa, o cara está me puxando, mano, que é isso rapaz? pra que é isso, a violência toda, não vi nada, estou passando, ok? bem, ele me jogou para uma outra dimensão e aí galerinha, de qualquer forma, finalizando o episódio por aqui, vamos continuar um pouco vasculhando esse mar, esse oceano aqui, grandes mistérios estão pela frente, beleza? lugares, um forte abraço a tuos que esse é o vídeo, valeu los, fui!